A todo momento, milhares de células do nosso corpo morrem, já que elas têm um número limitado de divisões que conseguem fazer. Mas e daí? Como fazemos para repor essas células para que o nosso organismo continue sobrevivendo? Ainda bem que nós temos células-tronco. Elas são responsáveis pela regeneração de tecidos, como a pele, intestinos, sangue e tantos outros, e sem elas, muitos dos nossos órgãos não durariam nem alguns meses. As células-tronco são células capazes de se dividir ou auto-renovar por longos períodos, diferentemente das células dos músculos, sangue e nervos. Essa capacidade de proliferação garante que tenhamos células para repor aquelas mortas. Outra característica é que elas são células não especializadas. Não podem bombear sangue, como as células do músculo cardíaco, mas elas podem dar origem às células especializadas. Através do processo de diferenciação, elas dão origem aos mais de 220 tipos de células especializadas do organismo. E onde a gente encontra essas células? Elas podem ser isoladas do sangue, cérebro, tecido muscular e outros tecidos do organismo adulto, mas também podem vir da massa celular interna de embriões no estágio de blastocisto. E daí temos diferentes classificações, uma vez que dependendo da sua origem, elas terão determinada capacidade de diferenciação. As células-tronco embrionárias são ditas pluripotentes, pois podem dar origem a qualquer célula do organismo adulto. No entanto, elas não podem contribuir para a formação de tecidos extra-embrionários, como a placenta. Aquelas células que têm potencial para se tornar tantas células que vão gerar o organismo adulto, propriamente dito, e também tecidos extra-embrionários, são ditas totipotentes. O óvulo fertilizado e as primeiras 4 ou 8 células após a divisão desse zigoto são as únicas células totipotentes. Também encontramos células-tronco no organismo adulto. Isso inclui os bebês e as células-tronco presentes no cordão umbilical. Essas células são chamadas de células-tronco-adultas ou somáticas e são classificadas como multipotentes, pois só podem se diferenciar em um número limitado de tipos celulares. E daí temos diversos tipos, como as células-tronco-hematopoéticas, que dão origem aos diversos tipos de células do sangue, e também as células-tronco-neurais, que dão origem a neurônios e outras células relacionadas. Devido a essa habilidade de regeneração, as pesquisas em células-tronco oferecem um grande potencial para tratar doenças como diabetes e doenças cardíacas. Mas uma aplicação que você deve conhecer é o transplante de medula óssea, que é um procedimento já bem antigo e que usa células-tronco-hematopoéticas de um doador para regenerar as células do sangue de outro indivíduo. Olá, eu sou a Bárbara do canal Estante Biotec e estou em parceria com o professor Kennedy Ramos para ajudar vocês no ensino médio e na faculdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e também sigam nossos canais para mais dicas e curiosidades. E assista aos próximos vídeos. Até mais!